As exportações do agronegócio cresceram 22% em outubro. Em valores, a arrecadação foi 1,5 bilhão de dólares maior que no mesmo período do ano passado. No total, os embarques agropecuários somaram em outubro 8,58 bilhões de dólares, um crescimento de 22,6% na comparação com o mesmo mês de 2010, que totalizou 7 bilhões de dólares. O aumento foi verificado nas exportações de soja, café, do complexo sucro-alcooleiro, de fibras e produtos têxteis, de cereais e farinhas. Na análise por destino dos produtos, os valores exportados pelos setores agropecuários cresceram para a China, 109,7%, para o Egito, 112,8%, para a Venezuela, 104,1%, para os Estados Unidos, 66,2% e para o Japão, 65,2%. Os dados são do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento.